O que é o Filosofia Clínica e Medicina? Estudou Filosofia Clínica e acho que essa introdução ao tema pode abrir espaço, trabalhos diálogos, trabalhos inferiores, ok? Então, sem mais, eu vou colocar toda a explanação será ilustrativa. Ao final, os que desejarem, eu passo esses slides para vocês, tá bom? Bom, vamos iniciar. Isso, vocês têm na tela, essa moça se ocupando de costura, é como usualmente, tradicionalmente, se considera o corpo, a corporeidade. Quando alguém vai a um médico, o médico olha para isso. O corpo aqui é delimitado, é o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. E esse é o corpo clássico. Lembrem que Aristóteles, pela sua tradição, pela sua formação, como filho de médico feriado, teve contato até com dissecações de cadáveres, de animais, de vida. E entre os problemas que ele precisava resolver, um deles dizia a respeito, a deitação, a definição, a conceituação de corpo humano. De lá vem a nossa missão de cabeça, um dos membros. Se você for um médico e disser para ele, doutor, eu não me lembro muito por isso, porque o jardim da minha casa não recebe água, não recebe luz o suficiente. Ele vai olhar para você, provavelmente, com estrelas. Pensando, o que que... Mas, você não seria melhor procurando um jardineiro? E não um médico? Usualmente assim, ainda hoje. Porque, quando se trata de corporidade, de corpo, é para isso que a medicina dos homens, neste momento, olha. A questão é que isto é, provavelmente, a menor parte da maioria das pessoas, hoje, no que se refere à corpo, corporidade. Então, é muito provável que, hoje, a medicina dos homens esteja se ocupando no objetivo dela de tratar o corpo, da maior parte da corporidade. Portanto, que, por si só, é um problema muito grande. Bem, o que é feito aqui, nessa pessoa, quando procura para um médico? As monitorações, batimentos cardíacos, exames sanguíneos, etc. Exames de imagens, mas tudo aí. A busca está aí. E acha-se que, ao tratar a lei, por um critério estatístico, que vai nomear se essa pessoa está bem ou não, não a partir dela, mas a partir dos sintomas dela, dentro de um quadro estatístico do que se considera normalidade. Acha-se que, se conseguir um acordo dentro disso, essa pessoa estará, pelos fatores de época, curada. Vejam que ponto chegou a cisão existencial, que pega uma menor parte e dá ela no estatuto de maior parte da pessoa. Vou passar por mais um slide. Aqui. Bem. A restrição da corporidade, a cabeça, tronco e membros, pele, aquilo que vai da pele para dentro, e empobrecer a corporidade em seus princípios funcionais e interativos. Muitas pessoas, quando você fala como você está fisicamente, a pessoa cria uma imagem por mais negra. Ela não cria a imagem de um órgão específico, vaso, pulmão, coração. A pessoa foi ao médico e ele disse, você é cardíaca, você tem que ter cuidado, precisa tomar remédio. E você pergunta para a pessoa como ela está fisicamente. Alguns formam essa imagem de uma cena familiar, das pessoas da mesa, e é por essa cena familiar que ela responde. O que já gera uma cena de problemas semióticos. Porque, às vezes, o médico perguntará como você está, e ele está se referindo especificamente ao corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, e a pessoa está respondendo por aqui, ó. E ela diz, não estou bem, doutor. E ele olha os exames laboratoriais, e sabe que a pessoa, do ponto de vista da medicina dos homens, não está bem. E elas estão muito mal. Estão falando de coisas diferentes. Se for para ser tratado nisso aqui, talvez a medicina implique em outras considerações, e não aquelas anteriores. Bem, só que aqui, o que eu coloquei para vocês é uma imagem, uma bonita imagem lá, de uma família. O título é, Lindo a Família, provavelmente é um cavalinho que está ali na janela. A avó, a mãe, as crianças, essa menina estendendo o braço para oferecer ao cavalinho. Bem, só que isso é uma imagem. Observem o maior movimento. Nós não temos interações. E, ainda mais, ao olharmos uma imagem dessa, podemos achar que temos contexto. Não temos. Ela é fragmentada. Ela é um corte dentro do princípio muito amplo. O que gera uma série de problemas de interpretação e problemas de significado. Ela é um corte dentro do princípio muito amplo. Veja. Aqui nós estamos diante de um problema de grande conta, porque estamos diante do fato de termos o banco e fazer o que a história que eles fez. E ele, diante do contexto dele, ele foi chamado a fazer isso. de delimitar o que é o corpo humano. Do ponto de vista da clínica filosófica, como definir, então, o que é o corpo humano? Já que as dimensões estrapolam, às vezes, para uma pessoa que tem isso aqui como sua corporalidade, como corpo humano, o fato dessa menininha, aquele menininho, por exemplo, que está com a cabeça em baixo, está se alimentando mal, está indo mal na escola, pode acarretar, entre outras coisas, um fator como alteração, impressão sem briga, na pessoa que está diante do médico. Então, ele vai testar os batimentos cardíacos, vai auscitar a pessoa e o problema vem de lá, que é a corporidade dessa pessoa. Como saber o que é, então, corporidade? Com que régua nós vamos traçar isso? Porque se não delimitarmos esse campo, como vamos poder falar de uma medicina para as pessoas ou numa filosofia língua? O que é disso vai fazer parte da pessoa? E o que não vai fazer? Como eu disse, isso é uma foto. Imagine a dinâmica de tudo o que está acontecendo aqui. Logo, essa vovó, ela levanta a cabeça e diz para a filha mandar o cavalo embora. Uma das crianças diz que não quer mais comer, já está enfada, já comeu o que queria. E a mãe diz, mas toma mais de cereais, coma mais isso, aquilo. Essa é a dinâmica processual dos elementos. Eles estão em constante mutação. Ou seja, mesmo que eu defina a própria corporidade, por elementos que se modificam, que vão da temperatura, de repente chega o pai que trabalha que não está na imagem, coisas assim, a corporidade se modifica. E se modifica em todas as suas instâncias. Ou seja, provavelmente, e isso é problemático, o corpo humano não tem mais uma composição linear que possa ser atreendida e encaixada a todo o horário do sistema médico que possa conceber isso é corpo e isso não é corpo. Muitos movimentos serão de passagem. Ora serão corporalidade e ora não serão mais. Vejam a dificuldade que temos. Essa dificuldade não encontra uma resposta fácil, mas encontra uma orientação, que é a seguinte. Ao termos estudado a historicidade da pessoa que é o que se faz dentro do corpo divino, nós teremos, em linhas gerais, que nunca serão exatas, provavelmente, a conformação básica daquilo que é a corporalidade para a pessoa que está dentro de nós. Então, para alguns, se o filho ali está dentro de nós, isso é mais forte neste corpo aristotélico, cabeça, troco e membros, do que se a própria pessoa não comesse. e para outros, isso não representará nada. Vejam as instâncias somáticas. Mas nós temos aqui problemas muito sérios. Vamos passar para o próximo slide? Vejam, mudados os contextos, as amplidões, os horizontes, carregam outros elementos. Os colegas que estamos aqui no trabalho, por favor, tem uma carteira aqui à frente. estamos aqui numa estação de trem. Vejam, na primeira imagem, eu coloquei uma situação familiar, para que até a compreensão se tornasse mais direta, mais acessível. E aqui, o que ocorre quando uma pessoa está, por exemplo, numa estação de trem, numa estação ferroviária, na qual há inúmeros elementos, e sobretudo, aqueles elementos que usualmente estão sob o controle da pessoa, que dão a impressão, impressão, de ter alimentado o corpo, o corpo de um espaço limitado, há pessoas que, por exemplo, estão em suas casas, à mesa, no almoço, no jantar, com paciência ali, e elas sentem a corporeidade delas completa. Elas sentem grande segurança somática. Essa mesma pessoa, num lugar assim, pode se sentir profundamente confusa, e alienada do ponto de vista de uma corporeidade. Ou seja, uma das manifestações disso são somatizações com distatos confusionais. a pessoa pode se sentir desorientada, perdida, nesses contextos, passar por mal-estar, por exemplo, porque aqui o corpo se dilui em diferentes dimensões que já não estão sobre aquilo que a pessoa não tem como controle, uma delimitação. Mas isso será assim para as pessoas para as quais a corporeidade nas suas estruturas de pensamento tem um peso subjetivo. Para muitos, não tem. há pessoas que nem se ocupam de corporeidade. Para elas, ter ou não ter um corpo, um corpo físico, não importa, não faz qualquer diferença. O corpo é um instrumento de carga, de trabalho para algumas pessoas. Eu preciso ir à universidade, o corpo leva. Eu preciso ir à toda a carga, o corpo leva. A função dele é um instrumento de tração de carga. Para essas pessoas, o corpo só passa a ter alguma importância quando eu quero. Aí sim, elas vão se ocupar. Mas vejam que dentro dessa concepção, as funções valiam muito. Você pode usar seu corpo no sentido estético, no sentido ético, no sentido epistemológico, no sentido axiológico. As variações aqui são minhas e sobretudo as áreas híbridas, as áreas nas quais as conversações serão muito delicadas. Às vezes, num contexto desse, os elementos éticos da corporeidade não conversam com os elementos estéticos. Exemplo, aqui, por exemplo, a pessoa pode não estar adequada dentro das roupagens, deseada. Não gosta. Quer dizer, sensorialmente se sente mal. Do ponto de vista estético, gosta. Acha bonito a composição dos fatores e tudo mais. E do ponto de vista ético, ela tem grandes restrições à doeridade de gente entrando e saindo dos comboios e tudo mais. Esses elementos não conversam, gerando fraturas somáticas na pessoa. Fraturas somáticas. O que isso acarrega entre outras coisas? Algumas pessoas começam a apresentar aqui, nós estudamos em filosofia clínica, como equivocidade. É como eu chegar ao médico e dizer para o médico e o doutor, não estou bem. O que é você? Você sente uma dor? Você sente algum mal-estar? Eu não sei. São elementos difusos. A pessoa não sabe mais localizar. é apenas uma das manifestações que costumam ocorrer em casos assim. Quando há desencontro entre pressupostos. Aprendemos ao longo da vida que o corpo, o corpo aristotélico, a cabeça, o trono com o membro, é uma unidade. O corpo dificilmente é uma unidade para muito poucas pessoas. Se eu perguntasse a cada um de vocês o que vocês vivenciam da própria corporalidade, alguns viveriam da própria corporalidade como imagem, uma fotografia delas. Se lembrariam a respeito de seus próprios pressupostos como em uma fotografia. E ainda sim uma fotografia incompleta. Alguns privilegiam partes apenas do corpo, como o rosto e o resto não existe. Olha o inquietismo que ocorre nessas situações. Vamos adiante. Por favor, não há muito questões, dúvidas, para que ao final vocês possam, nós possamos conversar sobre isso. Eles consideram um futuro não é exatamente uma tarefa fácil procurar as imagens ilustras de conversação, mas alguns autores ajudam. Este é um Kandinsky. Bem, quando nós consideramos na filosofia clínica a parte final dela mais complexa e elaborada, que é a parte da matemática simbólica, lá, nós utilizamos os diagramas do Filipe, não é? São nós os diagramas esses. Fazemos um círculo que pressupõe a estrutura de pensamento da pessoa, ou seja, tudo o que está na pessoa, seus dados espirituais, éticos, cognitivos comportamentais e os 10 bilhões de outros estão na dentro. Só que ao fazermos isso, e claro, ainda bem que é no momento avançado da clínica, porque se é no início, a pessoa fica com a ideia cartesiana de que, bom, podemos delimitar perfeitamente o ser humano, do risquinho para dentro e o ser humano do risquinho para fora é outra coisa. Isso não existe. Há estruturas anômalas, há estruturas abertas e partes, há hipodismos, só que é só um modelo, não é? Bem, quando nós estudamos os elementos internos primeiro, de uma corporidade como vocês estão vendo aí, e considerem cada símbolo interno desses como fatores, elementos que estão em conversação, estão em contradição, estão em complementações, em combinações das mais diversas, são as estruturações internas. Pelo nosso modo de estudo, de desenvolvimento nesse estado da civilização, vocês já viram como é que se estuda no corpo humano? Há 20 anos, quando eu comecei a filosofia clínica no Brasil, uma das coisas que eu fazia era reunir os alunos e levá-la para o hospital. Levá-la, porque eles vissem as aulas lá, a gente usava aquelas filmadoras e filmava, e eles acompanhavam no hospital. Alguns se interessavam, iam para a faculdade de medicina, acompanharam algumas aulas. Como é ótimo que a medicina estuda o corpo humano? Acham que no primeiro ano você encontra ética, os elementos ontológicos da existência, coisas assim? Não. A medicina estuda o corpo humano como se fosse um automóvel. decompõe partes, estudou o funcionamento elétrico. É assim. Cadeiras filosóficas na faculdade de medicina não há. Tem lá Sociologia 1 e 2, Filosofia 1 e 2. Se é uma faculdade católica, como há muitas no Brasil, aí temos lá Teologia 1 e 2, fim, acabou. Isso que se tem. E a noção que se tem então é que o fígado tem essa função. Se a pessoa tem um problema respiratório, o fígado não tem nada a ver com isso. É um problema lá do pulmão. Se o coração está contando o coração, o coração tem essas funções, sistema nervoso, tá, 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 tá. Isso não funciona. E cada vez mais a medicina dos homens está se dando conta disso. Esse modelo cartesiano, hidráulico, mecânico, serviu durante o tempo. Mas acaba rapidamente. Alguns dos nossos alunos pelo Brasil foram a China, a Índia, estudaram a cultura. Então, esse ponto aqui significava a coisa. Esse apertado é que significa tal coisa. E nas conversações em que temos, quando começamos a estudar corporidade, a visão da medicina, a partir da filosofia clínica, isso rapidamente se desconstrói. Rapidamente. Primeiro, o corpo tem memória? O corpo, corporidade, o corpo é estutérico, cabeça, tronco e membros que possuem memória? não o cérebro. A pele tem memória? Acho? Isso pode ser fundamentado? se o corpo retém memória, memória de vivência, de situações, onde ele guarda essas memórias? Onde você guarda seus medos no corpo? Olha, aqui perto, na Itália, norte da Itália, tem uma das mais poderosas escolas de terapia somática do mundo. Os trabalhos do Federico Navarro e da equipe dele são famosos, derivativos dos elementos de Reich e de outros, é muito forte. E para eles, assim, o corpo guarda-memória e especificamente, uma pessoa que tem medo, medo crônico, não agudo, ela dilata. o globo ocular fica proeminente, os olhos partem a... sabe, a exotalia, que é o olho e parece que fica para fora? Assim, os ombros sobrem, a respiração fica comprida, o diafragma congela, que é o gostoso da vida. A pessoa passa a respirar pouco, rápido, manifestação de medo. Só que, isso é falacioso, extremamente falacioso, porque a gente já fala de um pressuposto no qual eu digo, o corpo guarda-se em memória e guarda desta e desta desta na vida. Vocês estudam historicidade, nos seus consultórios, nos seus hospitales, onde vocês trabalham, e quem vocês vêem lá? Algumas pessoas não guardam memória em corpo, alguns guardam memórias em outros lugares. Estamos na terra de canões de Fernando Pessoa, de gente muito grande aqui. Fernando Pessoa, se você olhasse lá, nós andamos lá na ladeira de tomar você café, lembra, tem a estatueta dele, se você andasse para o corpo de Fernando Pessoa, eu acho muito improvável que pelo corpo dele você pudesse antever o que se passasse com ele. porque Fernando Pessoa muito provavelmente guardava seus elementos iconográficos vivenciados no papel e não na pele, nos ossos. Lá, ele vivia as dramas. Balzac é outro exemplo, só que Balzac o exemplo é o inverso, guardava no corpo, terminava no romance e geralmente a palavra é sanatória, esgotava no escravo, porque ele vivia no corpo com as paixões que ele escrevia no papel. Ou seja, algumas pessoas guardam sim memórias no corpo, mas em lugares completamente diferentes e ainda assim há complexidades muitas. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que foi escapeada quando era pequena, a avó batia no rosto da criança quando fazia uma arte ou uma coisa. Vamos supor que ela tenha guardado na face as agressões, as hostilidades dessa avó que fazia isso no melhor propósito, mas magoava a criança. Ela guardou aqui os tapas que ela recebeu. Mais tarde, essa avó morre, ela passa a ser criada por uma tia avó e essa tia avó utiliza a face não mais para bater mas para acariciar e ela guarda o ajustamento do acariciar agora. Bem, entre o acarinhar e a agressão tátil do tapa, o que essa pessoa vai guardar? aqui nós estamos agora num momento limite muito difícil desta fala porque um pouco mais para lá e nós acabamos num terreno especulativo muito perigoso porque trabalhamos em consultório e o consultório não nos permite gravar da retórica não é? Na área da clínica não existe isso. Eu não posso afirmar para vocês que eu trato uma pessoa com um quadro depressivo muito grave e vocês me trazem a pessoa aqui eu não posso fazer nada então a clínica é isso é quase uma empiria no qual nós precisamos demonstrar de fato então isso que eu vou falar claro vejam acompanhem o consultório de vocês se é assim como eu estou falando ou se é de outra forma ok? Afinal somos pesquisadores vejam eu vou falar do contexto e é provavelmente a primeira vez que isso é tratado fora do Brasil inteligibilidade corpórea para algumas pessoas o corpo possui por si somente independente de qualquer outra coisa uma inteligibilidade se você desligar o sistema nervoso central eu sei que não é possível vamos supor um estado comatoso qualquer o corpo provavelmente pode por si somente apresentar reações de impedibilidade corpórea ou seja uma aprendizagem que prescinde da razão vital olha isso que coisa estranha para quem é médico e nós temos alunos na nossa equipe já devem ter visto no hospital quadros químicos como este que eu vou descrever uma pessoa entra na casa no hospital a medicina dos homens o médico prefere nem operar a pessoa porque o estado do câncer é tão avançado que se abrir a pessoa não é capaz de morrer em plena mesa de cirurgia por questões humanísticas desse médico diz vá para casa porque em casa terá qualidade de vida vai morrer entre os seus melhor no entanto a pessoa contra todas as perspectivas possibilidades e aliás algo que vê no meio do agro começa a apresentar um quadro de remissões e retroações sucessivas que acaba debelando o cancro que é a própria vida pensam que isso que eu estou falando é um caso um milhão há muitos casos muitos casos em certos contextos você modificando o elemento que está predispondo a pessoa a determinadas ações somáticas o corpo sem interação sem uma ação diretiva do intelecto pode apresentar para algumas pessoas uma resposta determinante em relação a tudo o resto que está se passando fazendo com que então a pessoa retome sua vida suas coisas a questão aqui nem é isso nem é essa a questão mais profunda aqui é podemos ter alguma forma de profilaxia quanto a isso podemos de alguma maneira saber como isso ocorre e utilizar estes elementos na clínica a resposta é sim podemos há muitos elementos aqui que nos mostram isso muitos para algumas pessoas o nervosismo vai se refletir por exemplo nos pulmões para algumas pessoas o nervosismo vai se refletir no coração no sistema cardiovascular para algumas na pele vejam como é diferente como o corpo agenda diferentemente suas coisas para algumas pessoas um quadro qualquer de ameaça seja de desemprego seja de aflição qualquer flagelo na vida o aparelho montou só e a pessoa não consegue mais caminhar quando nós fomos na universidade de Jerusalém uma colega apresentou o problema de marcha nós chamamos a Iona chamou o médico para ver essa senhora foi na primeira vez que sua produção foi? e foi a pergunta o que ela tinha? tinha umas manchas também na pele? energia energia é e por onde essa senhora chorava? foi a conversa que tive com ela depois por onde ela chorava? pelas pernas ela não derramou uma malha em alguns sítios em que fomos e ela sendo uma pessoa religiosa os olhos não choravam pelas pernas ela chorava quando ela se deu conta disso destes elementos ela não ficou completamente entre aspas como nós dizemos boa ou grata seja lá o que for isso não é? mas recuperou a morte ou seja podemos fazer uma profilaxia uma clínica preventiva dos aspectos sólidos mas para isso precisamos compreender as combinações internas da estrutura do pensamento e o que e de que forma conversa com o que dentro da pessoa algumas pessoas em suas escorporeidades apresentam profundos problemas os pulmões não se dão bem com as pernas as pernas não se dão bem com outros elementos agora eu quero aprofundar isso que estamos falando aqui próximo slide o pisado não é um autor muito conhecido no Brasil nem pessoal entre os impressionistas mas aqui na Europa ele é bem concitulado bem conhecido bem quando vamos considerar esse casal esse casal está numa atividade na qual estão juntando marcos de lenha para levar provavelmente para os seus fogões da lenha para as suas caras uma cena provável no início do século passado vejam usualmente em clínica nós consideramos uma interseção do homem com a esposa de maneira simplória isso recitado naquele quadro do meio duas estruturações em interseções no entanto no entanto que na prática de fato ocorre é esse último quadro aqui esse último quem olha aquele primeiro quadro pode achar que aquele homem tem interseção determinante com a esposa e pode não ser nada disso a interseção determinante desse homem nesse momento pode ser com os pensamentos dele ou seja do ponto de vista da intencionalidade ele pode estar nem ali mas em outro lugar a mulher por sua vez do ponto de vista de uma interseção determinante pode estar sim naquele feixe de gravetos que ela segura nos braços e pode estar acima e pensando que ele precisa pegar mais porque ela precisa retornar a casa esquentar a casa para que os filhos tenham comida para que os filhos tenham as coisas a interseção determinante dela portanto não é mulher é com os graveiros que os filhos estão em casa com os pensamentos dela agora vamos levar isso para a profundidade maior que é onde para onde se dirige essa explicação quanto a corporidade quanto a medicina a partir da filosofia que não o que é o corpo daquela mulher diante de tudo que estamos falando o corpo dela claro que eu estou exemplificando e estou exemplificando aleatoriamente pode ser completamente diferente disso o que eu estou citando é a título de ilustração apenas o corpo dessa mulher pode ser constituído desses graveiros que ela carrega da imagem dos filhos e dos pés dela que estão cansados inchados porque há muitas horas eles estão já juntaram vários fechos pelo caminho isso pode ser o corpo dela o corporeado dela de tal forma que perder esses graveiros se começa a chover agora eles não podem recolher os graveiros ou algo assim isso acarreta mecanismos de disfunções aí sim corpo aristotérico cabeça troco menos ansiedades aflições que se você for criticar essa parte você pode mascarar o problema todo que ela está levando além de não resolver apresenta muitas vezes um efeito cumulativo perigoso ou seja as nossas corporalidades não dizem mais respeito ao que vai da pele para dentro na prática mas a questão é que vivemos numa sociedade que aponta para nós e diz seu corpo é da sua pele para dentro e a maior parte que já se ocorre provavelmente do lado de fora disso da pele para dentro se nossa esposa tem um câncer esse câncer é propriedade de quem? a posse é dela está nela a propriedade desse tumor é de quem? é dela? às vezes estas duas pessoas estão tão intimamente ligadas de intercessão que aquele espaço intercessivo onde se manifesta a aula vai ter as maiores reflexões os maiores espraiamentos aqui ou ali às vezes uma pessoa que está conosco só vai ter um acidente vascular por conta de um estado de tensão continuada porque estava conosco a resultante dessa interação fez com que o acidente vascular pudisse ir lá naquela pessoa e aí vocês dizem não isso é no corpo dela será que no corpo dela? às vezes isso que aconteceu lá é parte mais do corpo do que do corpo dela e nesse caso eu teria propriedade sobre isso só que não há jurisprudência alguma sobre isso a lei dos homens diz que ela decide que ela faz porque a lei dos homens acompanha o dado de desenvolvimento existencial da medicina dos homens e portanto temos problemas muito graves aqui muito graves que vão de posse de propriedade de uso uma série de outros fatores importantes aqui bem a partir de agora vamos aprofundar cada vez mais nessa conversação e vamos entrar em áreas bastante complexas os limites as circunscrições no início de términos concessórios e concretas problemas de identificação de elaboração tomemos o quadro de o que pides lá de rei se eu perguntasse aos senhores onde exatamente acaba o lado vocês sabiam como dizer vejam que nós temos ali duas embarcações duas cadenas de madeira encostadas provavelmente a maré recuou e elas estão uma delas parece estar sob uma série de seixos perto de um granado que começa um pequeno promotório alguns balizamentos ali de madeira logo a frente ao fundo aparecem duas embarcações da vela umas casas temos como circunstender exatamente o lado onde começa e determina não temos o fato de não termos como como divisar essas questões aparentemente não acarrecaria problemas maiores mas com a corporidade sim há porque na corporidade como vocês vão ver agora e na interseção com outras corporidades esse fator pode apresentar uma série de elementos tão dilemáticos tão complexos que são desatradores na clínica sobretudo quando temos uma ação a fazer quando temos um álcool e aqui nós vamos esbarrar agora numa série de preceitos existenciais atávicos que vem conosco há muito tempo quando eu pergunto nas minhas aulas sobretudo em aulas quando eu passo para um centro médico para médicos e pergunto um bebê uma mulher espera um filho esse filho está no ventre dessa mulher assim como o pulmão o coração o rim ela pode dispor desde que ele está crescendo na barriga dela tal como o rim a resposta quase sempre é não claro que não isso não é dela isso está vindo a mulher dela é vida e tudo mais bem se vamos legislar as coisas dessa forma instituindo regras passando por um trator por cima das subjetividades do outro dizendo o que ele sente o que ele pensa o que ele é e tudo mais então não precisamos de uma filosofia aqui já está tudo pronto nós precisamos só de manuais que vão legislar sobre sentimentos alma e tudo mais do que há no outro para algumas mulheres um filho que está na barriga é como um corpo estranho e o corpo aristotélico da cabeça tronco mentos às vezes repudia isso que está crescendo no bem e tenta expirir isso das mais diferentes formas o que faz a medicina aos homens ela fará fisioterapia ficará com as pernas para cima tomará medicação anti-abortiva etc tal isso se há uma violência talvez esta seja a grande violência muito maior do que a outra que talvez ela pudesse cometer engraçado que obrigar uma pessoa a viver não é tido como uma violência tão brutal como permitir que uma pessoa morra e desde a Revolução Municipal isso foi piorado muito de várias maneiras um estatuto que não é discutido e que não é discutido entre outras coisas que tem uma maneira de pensar tomou-se como regra o que é foi aceito implicitamente mas não serve mais é como a discussão da família alguns não perceberam que a família mudou que está diferente do que já foi que nos aproximamos cada vez mais do que está no elogério quem é a tua família que a carne se tornou frágil para designar quem é de fato familiar pois isso está acontecendo também aqui há muitos fatores de corporalidade que nós não temos mais como dizer isso é meu comigo às vezes a sua paz seu coração bate com o passado tranquilo sua respiração está calma e tudo mais porque sua esposa pela maneira como interage com você propicia isso a isso que você chama de corpo aristotélico cabeça do que menos morre a esposa e você começa a ter uma série de problemas que eram inimagináveis ora o que fazer concretamente uma pessoa vem ao seu consultório ela diz olha estou dentro do setor médico aqui da universidade fui atendido lá o médico disse procure o filósofo da universidade que você está com um problema não é comigo isso você pega os exames um problema autoimune com isso que se chama corpo aristotélico cabeça do que menos sessões internas se voltarem contra o próprio corpo da pessoa querendo acabar com a pessoa querendo levar a morte você vai fazer a historicidade da pessoa e na historicidade onde aparecem os elementos proprioceptivos e sensoriais você identifica e circunscreve pela linha abada o corpo e assim por exemplo para uns o corpo será constituído de cabeça o jardim da casa onde a pessoa mora ocupa quase tudo e lá embaixo as rodas do automóvel que ela tem para uns o corpo é isso para outros o corpo se constitui na pinacoteca que ele tem mais uma coleção de selos que ele herdou do irmão dele e o os três cães que tem em casa olha o que é o corpo dessa outra pessoa para outra pessoa o corpo não será nada disso o corpo será uma série de colagens de lembranças de lugares bonitos onde a pessoa esteve durante a vida dispondo destas informações você saberá o que fazer a respeito do sintoma que a pessoa trouxe por exemplo se essa pessoa te trouxe como sintoma um problema autonômico e nesta concepção somática que você levantou da pessoa você descobriu que a biblioteca dela que é a parte principal do corpo dela da corporidade dela há goteiras que fazem com que os livros quando há uma chuva muito forte uma chuva arada 20 centímetros de água ficam sobre o assoar a pessoa tem que tirar ainda que ela tenha levantado tirado das últimas prateleiras os livros muitos recebem uma unidade muito forte se deteriora a partir dali ela começou a apresentar a história que na medicina dos homens vai receber o nome de problema autoimundo a questão é por que que foi aquilo foi explodir neste corpinho aristotérico cabeças tão primembros na prática quando você faz esse rastreamento você descobre que não explodiu só no corpo aristotérico que dali a unidade explodiu muitas outras coisas entre as quais o corpo aristotérico para algumas pessoas isso está desvinculado uma parte não conversa com a outra então não haverá esse quadro de somatização haverá uma outra coisa e de outro lugar de outra maneira um problema emocional um problema ligado à religiosidade um problema ligado à família enfim isso vai ao infinito não há como classificar vamos aprofundar isso sim os movimentos as equivocidades aqui não é como está no dicionário de português ok equivocidade aqui é um termo derivado da lógica significa puridade confusão então os movimentos as equivocidades as complexidades os elementos que habitam as transições as passagens esse gravurista holandês o Ashford tem várias ele gostava muito de trabalhar esses trocadilhos de imagens vocês veem lá ao alto patos que olha parece que estão indo parece que estão vindo e eles vão mudando a forma deles e se vocês contram puserem isso ao fundo fica mais porque ele muda a segmentação de ângulos com quadrados e a movimentação deles ou seja é vertiginoso e ainda pode o título de dia e noite bem continuando que vimos há pouco que não há mais como delimitar certos fatores que as vezes você vivencia por exemplo a corporidade de um filho ele se machuca as vezes isso dói mais em você que não em ele você vive mais a corporidade dele que ele não só que há elementos muito complexos de passagem muito que são desafiadores que nós não sabemos identificar olha nós aprendemos que existe o elemento material e o imaterial isso é tão pobre para designar aspectos existenciais que acham até imprudente tentar especificar as coisas dessa forma porque há coisas que do ponto de vista da existência possuem um aspecto material e outro material e isso as vezes o imaterial é mais forte as vezes o material por exemplo vamos pegar uma prosaica cadeira como esta muito bem essa cadeira foi feita por um parente muito querido nosso a parte material dela serve para que a gente sente estude trabalho etc a parte material a imaterial às vezes é muito mais forte a lembrança que nós temos desse tio fazendo essa cadeira o contexto da época de tal forma que ela adquire uma constituição imaterial que a torna muito mais forte maior mais valiosa do que outras coisas são assim que elementos de passagem começam a apresentar grandes problemas porque as vezes você comprou um apartamento de perto vai mudar vai levar essa mobília isso aqui que vai pra lá as vezes faz perder muito da concepção imaterial e faz valorar cada vez mais a utilidade pragmática da cadeira ora se isso é assim uma cadeira já imaginaram o que é isso uma intercessão com pessoas como isso se passa há pessoas que constroem uma linda casa vão se mudar para essa casa da esposa e chegam lá e descobrem que o tratamento acabou ora o que tem a ver com uma casa que foi construída por termos de um relacionamento aparentemente nada pode ter sido uma coincidência sim pode mas também pode e aí nós temos que pesquisar se foi isso que houve uma realocação de recursos que dizem respeito a fatores somáticos ou clóricos há modificações que são somáticas que tem respinhos muito fortes em outras áreas como saber disso vejam a gente sabe disso porque na historicidade da vida da pessoa nós observamos como os elementos sensoriais surgem a que eles estão vinculados ou a quais aspectos se para você fatores somáticos estão ligados às emoções provavelmente mudanças sensoriais terão consequências na parte afetiva se estão ligados ao seu sistema todo o seu arcabouço de crenças de juízos atribuísticos pode ter consequências lá ao morar de um país de uma cidade de uma cultura com elementos materiais você pode ter atingido o seu sistema de crenças e se o seu sistema de crenças for aquilo que estrutura o seu chão você pode ter problemas e passar subitamente de um fator de segurança para um grande fator de insegurança existencial de cássia e chão literalmente vamos adiante sim essa imagem diz respeito a como os estafores internos de uma estrutura de pensamento estão ligados ou seja qualquer tipo de combinação é possível uma pessoa teve uma grande decepção na vida grande decepção onde isso vai estourar? resposta categórica não sei uma pessoa teve sua família desfeita houve um problema qualquer a família foi desfeita quais consequências isso terá? não sabemos qualquer combinação entre a estruturação interna é possível e sendo assim nós não temos mais uma regra não temos mais eu costumo às vezes abrir palestras perguntando o que de fato deseja o ser humano o que quer de fato uma pessoa na maior parte das vezes a resposta é ser feliz cada um do seu jeito a resposta é a grega clássica dizer isso ou falar pelo outro alguns não querem nada disso nem se interessam a grega disso estão vivendo outras coisas não tem nada ali ó vamos lá bem a questão é que essa pesquisa da maneira como os elementos internos estão ao mar organizados seus caminhos seus desenvolvimentos isso é um desafio a pesquisa é um desafio muito grande porque a pesquisa me dá me concerna os aspectos não místicos estar profundamente contaminado e viciado profundamente vou citar algumas coisas uma pessoa chega ao seu consultório e diz doutor eu não me amo eu não me aceito eu não me gosto sou o maior crítico sobre as coisas que eu faço e não tanto eu sou feliz você provavelmente dirá não faz o menor sentido isso não é possível se você não se ama não se aceita não se gosta como você pode ser feliz você está com problemas eu pergunto por quê? se a comparação interna dos vetores de uma estruturação de pensamento vai ao infinito e obedece qualquer sequência e sequências que mudam de espaços e lugares a pessoa por exemplo pode ser feliz porque na estruturação dela a família está no bem que é parte da corporidade dela e maior parte nesse caso o resto pela não interessa o fato da não se aceitar de não se gostar não importa nada e para outros extremamente será um requisito para a felicidade numa das palestras que eu fiz em uma faculdade de medicina lá no Brasil eu coloquei e isso gerou uma série de debates que o estupro que era o tema que um dos médicos colocou ele disse que o estupro era uma experiência que depois a pessoa ia levar a vida fora e que deram consequências eu disse mas como é que o senhor sabe disso? disse a ele que o estupro para algumas pessoas é o mesmo que um espírito é nada não deixa as sequelas não faz nada eles não aceitam essa sua argumentação para algumas pessoas isso que acontece no corpo aristotélico cabeça, troco e membros não tem relevância para algumas pessoas um dado de semiose como por exemplo a palavra corta, magoa, machuca milhares de vezes mais do que um tapa do que um acidente somático qualquer às vezes um tapa uma bufetada na pessoa não a ofende mas uma palavra que você diz pode explica a pessoa é por isso que eu tenho que fazer essa pesquisa porque senão eu vou sair dos meus juízos e achar que com eles eu posso compreender o outro alcançar o outro eu não posso e no humanismo sobretudo no humanismo terapia nós estamos repletos dá para escrever um tratado sobre os juízos apiorísticos em clínica que destrói a possibilidade de uma clínica muitos fazem um dogma no consultório numa banca recente de filósofos clínicos que eu participei foi perguntar a um dos colegas bom os filósofos clínicos dizem que não há doença que até vão consumir de outro jeito que não há cura que não há patologia o que fazem você a resposta do colega foi procuramos o bem-estar olha se procuramos o bem-estar vamos dar por cair para as pessoas então é mais barato é mais rápido nós não procuramos o bem-estar que clínica seria essa se o pretexto fosse um elemento hedonista como poderíamos fazer uma clínica assim não há nada de errado em sofrimento em padecimento em espéria em renúncia ok precisamos ver como a pessoa funciona e acompanhá-la não a partir das nossas prerrogativas a partir das prerrogativas dela e para algumas pessoas elementos que são contundentes socialmente ditos para elas não significam nada 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 por isso precisamos fazer isso trabalho se vocês pegarem trabalhos de vários pesquisadores o Maurício de Carvalho gosta muito do Iasco que estava lhe mostrando uma obra que ele está lendo as estratificações as segmentações se você pegar os trabalhos da psicanálise vocês vão encontrar alguns elementos coincidentes que surgem na forma de partições partições essas que são caracterizadas por outros nomes então por exemplo Freud vai segmentar a cabeça id, ego, super ego outros serão de outras formas das estratificações a gestalt por exemplo é muito rica nessas segmentações chegamos à filosofia clínica na filosofia clínica nós temos aqueles tópicos abertos a lacante eles são receptados na forma de 30 que se subdividem ao infinito formando 600 mil tópicos 800 mil 2 milhões de tópicos e aí vai nós nem temos como categorizar partindo de um ABCD apenas muito bem a questão é que tanto podemos fazer